Música Fala galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo da nossa série Sobrevivência em Dupla no Minecraft, junto com o Bigode Mana Mana Não, 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 não começa a zoar a casa não, Iago Jamais, aqui essa casa aqui, mano, vai virar um reino, cara, um reino perdido Já viu aqueles filmes de Reino Perdido que você entra assim ó, uma floresta bonita com uma casa, com um monte de animal, é mais ou menos isso. Eu quero, mano, eu quero ter um castelo, mano, em breve isso aqui vai virar um castelo, combinado? Quero, o que mais tá. Então galera, antes da gente começar aqui as nossas aventuras de hoje, eu já quero pedir pra vocês deixarem o joinha, que ainda não deixou. Também se inscrever aí nos nossos canais pra vocês não perderem mais nenhum vídeo. E também ó, vamos comentar aqui agora, castelo. Quero ver quem tá ligado aí no vídeo e comenta castelo, que vai ganhar um super o que, Iago? Conta pra eles. Vai ganhar aquele super coraçãozinho. Isso mesmo, galera. Então comentem bastante aí, deixem like, se inscrevam. E vamos lá que hoje, pessoal, vocês estão percebendo, né, que a gente tá bem no comecinho ainda. E o principal, Iago, comida, mano. A gente precisa de ter um lugar que vai dar comida pra gente sempre que precisar, concorda? É verdade. Ó, tem dois jeitos. Ou então uma plantação, ou uma farm de animais. Baca, como é que fala? Galinha. Uma fazenda, né, pessoal? Porco. É verdade, mas eu acho que o mais fácil do comecinho é a plantação, né? Pois é, mano. Vamos fazer uma plantação e aí, depois de um tempo, a gente tenta fazer ela ficar automática. Tipo, já planta, já colhe, já guarda tudo pra gente, tá ligado? Só que aí, a gente... Nossa, vai um tempo, né? Porque a gente vai precisar de redstone. Ah, suave. Isso aí a gente vai conseguir em breve. Mas tudo bem, mano. Vamos lá. Primeiro, então, pra fazer plantação, a gente precisa do quê mesmo? De terra, né? Concorda comigo? Terra tem um 18 na mão. Mas e o lugar que a gente vai fazer? Será que dá pra... Ó, aqui. Ó, aqui. Vamos aproveitar essa água, mano. Vamos fazer uma... Sei lá, vamos... O quê? Aproveitar que tem água aqui, porque pra fazer plantação precisa de água, né? E você tem balde. Hum, é verdade. Ah, é? A gente pode fazer em volta desse laguinho. O que você acha? Não, eu sei colocar a terra... É, pode ser assim, ó. Eu vou colocar a terra assim, ó. Entendeu? E deixar... E deixar aproveitar a água. Ó, aqui, ó. Entendeu? Deixa... A gente precisa de um só, ó. A gente vem assim, ó. Boa, Iago. Nossa, mas aí tá feio. Mas tudo bem, ó. Vamos... Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar um pouco de cabostone e vou deixar assando aqui já, porque, mano, não dá pra gente ter uma... Uma... Como é que fala? Uma plantaçãozinha feia, mano. A gente quer uma plantação bonita. Então, ó. Primeiro de tudo, a gente vai ter que... Como é que fala? É... Planar esse negócio aqui. Tirar um pouquinho de pedra aqui, ó. Isso, garoto. Só que, ó. Pera aí, mano. Eu preciso de ferramentas. Ferramentas aqui. Tipo uma... Uma pá pra gente pegar a terra. Aqui, ó. Vou fazer uma pazinha. E picareta eu já tenho. A gente também vai precisar de cerca, né, Iago? Pederneira, pederneira. É, cerca, cerca. Caiu a pederneira aí? Ixi, caiu bastante. Tá, vamos planar esse daqui, então. Ó, isso, mano. Já vai juntando aí se cair flint, né? Que é a pederneira ou se... Caiu, caiu. Ó, caiu outra. Isso, garoto. Mas a gente também não precisa fazer uma plantação muito grande, grande. Vai saber se depois a gente não muda as coisas. É, é. Não vamos fazer muito grande. Só pra ter comida mesmo, né? Isso. E a gente precisa também tampar ela. Que se vier monstro, você tá ligado? Que eles vão destruir, né? A plantação, então... Sim, a gente tem que pôr um monte de... Como é que fala? É... Cerca. Cerca e tocha em volta, né? Tocha, tocha. É, mas se bem que aqui não tem jeito, né? Vai aparecer monstro de qualquer jeito. Sim, ó. Um vem, vai vir uma plantação aqui. Outra vai vir aqui. Isso, tô. Pera aí, deixa eu te ajudar, mano. Aqui. Ó, essa daqui sai fora. Beleza. Ó, aqui eu vou fazer certinho, mano. Eu vou tirar isso aqui pra poder ficar de pedra. Pra não ficar feio, mano. Que eu sou meio cismado com esses negócios tudo de cada jeito, tá ligado? Não, se bem, se bem que a gente pode aproveitar melhor a água, né? Porque eu acho que um negocinho de água desse pega até três blocos, se eu não me engano. É mesmo. Então dá pra quebrar aí também e fazer virar terra. Boa. Sim, sim. E aí depois eu quero ver isso aqui tudo automático, Iago. Que orgulho que vai dar da gente, mano. Vai, vai ficar muito bom, mano. Vai dar um trabalho, mas vai ficar bom. Ó, então vamos fazer direito. Vamos colocar a terra aqui. Ó, aqui. Eu acho que dois. Vamos fazer de dois mesmo? Que já tá... De dois. Tipo village, tá ligado? Sim, sim, sim. Ó, então tem que pegar... Você tem... Deixa eu ter que fazer pá, peraí. Ó, se precisar de madeira, acho que tem lá no baú. Tá, enquanto isso... Eu vou ajeitando aqui, ó. Beleza. Vou pegar madeira aqui, peraí. É isso aí, galera. Começo do Minecraft é basicamente isso. Você dá um jeito de ter comida, ter item. Que aí depois a gente já vai evoluindo e tenta finalmente zerar, né, mano? Que deve dar muito trabalho nessa nova versão. É verdade, né? Ó. Beleza. Aqui. Ah, e a gente pode testar também aquele item que você falou, né, mano? O comp... Composer? Como é que é? Compos... Composter. Que pra quem não assistiu o comecinho, galera, da série, o Iago falou que o composter a gente joga tranqueira nele e... E vem o que mesmo? Vem Bonnie Mil? Bonnie Mil. Bonnie Mil, Bonnie Mil. Isso. Vai faltar só uma terrinha ali pra gente finalizar. Vamos fazer de três. Mesmo que já tá mais que o suficiente, né, mano? Beleza. Agora que eu peguei as pá, agora vamos pegar a terra. Pegar a terra. Ah, acho que já deu aqui de terra. O que mais a gente precisa? Um, dois, um... Tá, acho que tá bom. Vamos levar até aqui, ó. Vamos levar até o fundo aqui, ó. Deixar aqui, ó. Tá, beleza. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Você fica responsável por isso? Porque eu vou pegar enxada e semente pra gente. Ah, eu vou pegar mais terra aqui. Tá. Vamos lá, então, galera. Vamos trabalhar em equipe, mano. Tá vendo? Trabalhando, jogando de dois. É muito mais fácil, né, Yago? Ó, muito mais. E aí a gente vai... Mano, eu quero só ver quando a gente estiver enfrentando o Ender Dragon. O... Nossa, a gente vai precisar. Você sabe que vai precisar de o Ender Dragon. Mano, até agora eu não achei um modo fácil pra quebrar aqueles totem lá dele, lá. Do Ender Dragon, sabe, né? Ah, nós vamos dar um jeito. Nós vamos dar um jeito que a gente é pro. A gente é bom, mano. É bom, é bom. Só que eu... Eu não queria te desanimar, não, Yago. Mas tá difícil pra conseguir semente, viu? Eu tô que... Bato aqui e não tá caindo nada, mano. Ué, com o Composter a gente faz, entendeu? Semente ou Bonimil? A gente planta, coloca Bonimil e aí cai semente. Hum... Boa. Não, mas cai semente? Ah, não. Você fala quando a gente plantar. Você pega plantado, é. Entendi, entendi. Bom, eu já tenho seis sementes aqui, mano. Melhor que nada, né? Sei, sim. Pelo menos já dá pra gente começar a plantação. Sim, ó. A plantação já tá, ó. Ficou bonitinha já, ó. Olha só a diferença que deu. Só dando uma... Dando uma minerada aqui. Planada. Dá uma planada aqui, uma planície. Mano, acho que já tá bom. Tá muito difícil aqui de pegar semente. É o que tem. Tá, mano. Deixa eu ver como é que tá. Olha isso, meu amigo, Iago, mana. Ó, aqui dá pra gente deixar certinho com as stone que tá assando lá, mano. Tem que fazer uma oradora agora. Já tenho, já tenho. Aí, pega. Aproveita e pega as stone na fornalha. Ah, esqueci. Stone, stone. Cadê, cadê? Tá na fornalha. Beleza. Pegou. Beleza. Agora, só pra ajeitar ali pra não ficar feio, né, mano? Vamos fazer as coisas bonitinhas. E, ô, Iago. Então agora, mano, a gente vai precisar do composto. Composter, né? Sim. Então, ó, pera aí. O que a gente precisa do composto? É só madeira, se não me engano. Pera aí. Composter? Acho que é só, mano. Não tem... Ah, tem o... Olha aí no livrinho que agora tem... Como que faz slab mesmo? Meio bloco? As craft. Meio bloco? Ixi, muito problema. Ó, não é um do lado do outro. Tá, como é que eu olho aqui? É um... Acho que é... Você coloca três meio e três embaixo, eu acho. Ah, não. Slab é um do lado do outro. Não é, é pressure plate. Ah, não. É só três, um do lado do outro. É, só três, um do lado do outro. Tá, vamos ver aqui como funciona esse composter, galera. Se não me engano, é assim, ó. Aqui, ó. Composter. Eu vi na internet. Tá, isso aqui tem que colocar lá fora ou pode ficar dentro de casa? Pode ficar aqui mesmo. Ou então, vamos deixar lá pra ficar mais fácil, ó. Deixa aqui do ladinho. Tá, vou colocar... Vamos pôr aqui na frente. Aí. E como funciona isso? Tem que jogar? Ó, você tem que colocar a tranqueira. Vamos ver aqui que funciona. Ó, eu tenho carne podre. Acho que funciona a carne podre. Uai, 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 uai. Você jogou? Não, tem que clicar. Deixa eu ver aqui. Ó, eu tenho um osso aqui. Dá pra fazer bonimil já. Eu tenho osso aqui também. Já deu uma ajuda. Como é que é? Coloquei flor. Pega flor, pega flor. Como é que é? Virou bonimil? Eu não sei como funciona. Não, não. Você vai ver, você vai ver. Tem que encher isso aí. Tem que encher. Nossa, então ferrou. É flor? Não, ó. Vem cá, não. É um monte de coisa. Pode ser um monte de coisa. Vem cá, ó. Pega grama. Não dava pegar grama, mano. Ô, tá cheio de... Ó, árvore quebrada aqui. Vamos plantar. Não funciona? Não. Tranqueira, mano. O que é uma tranqueira? Flor? Flecha? Não, não. Acho que não. Tá, eu vou pegar muita flor, mano. Já que você falou... Pode vir, pode vir. Pode vir. Já tá bom, já tá bom. Tá nice. Peraí, tô pegando mais flor aqui. Que aí a gente já... Já aprende a usar isso aí pra começar a nossa plantação, mano. Galera, vocês estão vendo a plantação no começo dela. Bem michuruca, bem... Ó, o que é isso? Escutou? Escutei. O quê? Musiquinha. Ó, coisas orgânicas. Pega uma flor e clica com o dedo direito aí. Ó. Entendeu? Ó, entendi. Mas, mano, gasta pra caramba. Mas flor, o que mais tem no Minecraft é flor. Ó. Aí você quebra depois pra cair? É, você bate e cai. Que da hora, mano. Olha só, já temos aqui, ó. Ó. Dois. Me empresta. Tenta colocar seed aqui. Tenta colocar seed. Aí, ó. Funciona. Imagina um monte de seed. Mano, seed é o que mais cai. Não, mas a gente tá com pouca seed. Esqueceu o que tá com problema? Então, mas imagina. Quando tiver a plantação toda, a hora que for colher tudo de novo, vai sobrar um monte de seed. Entendi. A hora que tiver tudo... A hora que tiver tudo crescidinho, entendeu? O que mais vai ter é seed. Da hora, Iago. Mano. Genial a nossa ideia. Pera aí. Agora tem que fazer... É... Vou fazer aqui. Tem aroa tudo aí já? Aroa? Aroa. Ó, eu vou tentar pegar mais seed ali. Pera aí. Pô, e tá ficando de noite, mano. A gente podia era... Já dormir, né, mano? Sei lá. Já tem o zumbi aqui já, mano. Se bem que a gente poderia era tentar achar esqueleto. Ó, já vi um ali na frente. Ó. Ó, o zumbi. Zumbi da tranqueira, Iago. Esqueceu. Carne podre. É, ué. Mas acho que carne podre não funciona. Como não? Você tentou? É. A tranqueira ruim. A tranqueira ruim. Então, pera aí. Vamos lá. Zumbi. Mano, tem muito esqueleto aqui. Chega mais, Iago. Não tem esses quatro esqueletos aqui na minha vista. Cadê? Cadê? Ó, boa que já vai dar muito bone meal. Ai, ai. Nossa! Eles estão se atacando, Iago. É briga, é briga. Briga de esqueleto. Você para. Briga de esqueleto. Briga de esqueleto. Briga de esqueleto. Sai. Sai. Esqueleto. Me dá seu osso. Cadê? Não, 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 não. Tem mais. Caramba, tem uma gangue de esqueleto aqui. Nossa, tem do outro lado lá também, ó. Pegou osso. Peguei dois. Eu não peguei nenhum, mano. Não caiu. Ai, ai. Tudo bem. Bom, galera. Vamos lá então, né? Vamos voltar para casa. Nossa, eu preciso de comida, mano. Tem aqui, ó. Toma. Joguei para tu. Bom, galera. Eu acho que agora, basicamente, a gente vai ter que trabalhar bastante, né? Vamos dormir primeiro. E aí, depois, a gente vai melhorando aqui a nossa plantação, que vai ter que pegar a semente, mano. É o jeito para conseguir. Nossa, plantation. É isso aí. Vamos dormir aqui, ó. Cadê? Você já está aqui, beleza? Vamos dormir bem tranquilamente. Será que vai dar? Aê, deu. Então, galera. Agora vocês já entenderam como vai funcionar, mais ou menos, a nossa plantação aqui. Espero que vocês estejam gostando da série. Não se esqueçam de mandar para os seus amigos aí também, para todo mundo ficar sabendo e assistir aqui, junto com a gente, o Minecraft dupla, na verdade, sobrevivência em dupla, que o nosso objetivo vai ser zerar o Minecraft em dupla, sem mods da nova versão, né, Iago? É isso aí, galera. Então é isso, galera. Muito obrigado por tudo. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem ligadinhos aí nos nossos canais e fomos! Valeu!